Se vamos passar de hoje, a maioria do Grêmio aprova um protocolo com certa palavração para rescatar o fundo de pensão de A.O.V. O aumento da idade de pensão e a prima de A.O.V. está rebaixando aproximadamente de instante, depois que conseguiu o ministro aprovar a lei. O quadro legal aqui, em certa clapa, promete ir no dia de anuário próximo. Alguns sindicatos esperam que o governo cumpre com certa obrigação de maneira de controle de gasto público e empleado em público com a casa. O caso de exce ou de hospital está considerando a pensão em 62 anos. É isso que quer mesmo que ainda tenha um período de transição para 65 anos. Depois da última reunião de diálogo social, o sindicato A.O.V. de empleado de enfermeria espera um compromisso do governo para baixar gasto público. Mas agora para atender e formular para rescatar o fundo de A.O.V. É isso que não está em discussão. Alguns sindicatos não estão em acordo com o aspecto do protocolo, mas tem consenso que o ministro é assim algo com um fundo que está sem reserva no novembro de 2014. O protocolo na nota mira, a nossa nota mira, é parte de uma coberta comprometece o mês, mas para o governo, é barramento de gasto e o portanto, é expulado, é o portanto, é o portanto, e é na outra caminhada, o nosso terceiro ponto em frente, quando nós que o A.O.V. tem o protocolo. E o outro é a A.O.V. mesmo, é isso, é isso. Se eu tenho o papel de nome de A.O.V. para o hospital, sempre não seja outra tomada na A.O.V. A A.O.V. e algum sindicato não estão firmando o protocolo de pensão de vejeção, mas não estão de acordo com o pensamento e o conteúdo general do protocolo. Não espera certa formulação diferente de algum artigo do protocolo. Uma formulação mais forte, segundo o dirigente da A.O.V. E é nada, um outro outro protocolo de protocolo de número 9 e 10, um outro com o trabalho em verdade, o qual o nosso avô se verá um dia por mês, e isso aparece. Mas todos nós queremos que a formulação é um estétimo mais forte. Então, a enquete foi finalizada, mas nós queremos que o próximo diálogo, nós queremos ser indeed, que nós queremos que a parte 21, nós queremos que a parte 9 e 10 fossem mais o que tem também, mas mais forte, e também tem uma parte que está bem bem no março para o diálogo, eu quero que o março muito leu, agora porque é algo de baixo gasto, e para controlar o diálogo, o termo está mais curtinho, sim. A bebe e outros sindicatos, na verdade, eles estão em linha para o que está em condição e sugerência para o governo. Se está no ano e o protocolo vai na vigor, eles estão em assuntos aqui, outro mês de luna. Giovanni Möller, Notizia Venoci.